Olá, esse é o quarto vídeo para você não ficar parado aí no isolamento. Isolamento não é sinônimo de imobilidade, então vamos lá, se movimente. E para isso eu estou trazendo para vocês uma série de vídeos para estimular esse movimento. Meu nome é Ludmilla Tone, sou fisioterapeuta, já atu na recuperação de pessoas que tiveram AVC há mais de 18 anos. E tenho um canal no YouTube falando de AVC para você e uma página no Instagram, no Editone Físio. Já viu lá? Já se inscreveu? Já começou a me seguir lá no Instagram? Se não, corra lá porque você não vai se arrepender, tem conteúdo todos os dias a respeito de AVC. Tenho certeza que alguma coisa vai te ajudar. Então hoje é o quarto vídeo a respeito das atividades que você pode fazer no seu dia a dia. A gente já falou de atividades mais de braço e hoje eu vou falar de atividades de perna. Então dentro de casa, uma das atividades mais funcionais que a gente faz o tempo inteiro é sentar e levantar. Sentar e levantar é uma atividade excepcional. Todo mundo senta e levanta todos os dias. A não ser que você esteja acamado. Mesmo quem está acamado, a gente tenta fazer com que a pessoa se sente, pelo menos ficar sentado um tempo. Mas se você não estiver acamado, é uma atividade que realmente a gente faz todos os dias. Então é importante que você, a partir do momento que se senta e levanta, preste atenção que vai ter um aumento da sobrecarga no seu sistema cardiovascular. Então você vai às vezes se cansar. Isso é importante, né? Você ter um ligeiro cansaço para a gente trabalhar essa parte aeróbica. Então vamos lá? Vamos treinar? Então uma das formas, eu já ensinei aí alguns vídeos. Se eu não me engano, uma série de três vídeos ensinando a melhor forma para você levantar. Então se você ainda não viu, vai lá. Porque tem na playlist do canal falando de AVC para você. Que aí você vai ter todas as dicas de qual a melhor forma de você levantar. Como que você tem que colocar o pé, o joelho, o quadril e por aí vai. Então se você já aprendeu, qual que é o movimento? Levantar e sentar. Levantar e sentar durante mais ou menos umas 20 vezes. Já aumenta muito o seu aporte sanguíneo para o coração. O seu coração começa a acelerar, bater mais rápido. Aumenta a sua frequência cardíaca e você já vai estar trabalhando aí uma atividade aeróbica. Vamos ver, às vezes você consegue 20, precisa de um descanso. Às vezes você consegue 40. Então vai tentando ver o que você consegue fazer. Se você falar Ludmilla, mas a minha coxa dói muito. Então senta e levanta. De algum lugar bem mais alto. De uma banqueta mais alta. Porque se for muito baixo, você vai ter que ter uma força maior para realizar esse movimento. E às vezes a força não está te ajudando aí naquele exato momento. Se você desequilibra, segure em algum lugar. O importante é você se movimentar. Mas lembre-se. Tente fazer o movimento mais adequado possível. O movimento com ritmo. O movimento com fluidez. Sem muitas compensações. Faça da maneira mais correta possível. E com frequência. E com repetição. Isso é muito importante. Então espero que tenha te ajudado. Se eu te ajudei, compartilha. Curta, divida esse vídeo. Porque pode ajudar outras pessoas. 20 minutinhos, 30 minutinhos. De sentar e levantar. Mesmo com algum descanso entre as repetições. Já é uma ótima maneira de você não se manter mais imóvel. Você sair do sofá e trazer para o seu isolamento mais movimento. Um abraço. Até a próxima.